Jonas Melo, nosso companheiro, nosso repórter. Vamos lá, Jonas! Boa tarde a você, boa tarde ao Casal Bando Brasil, boa tarde a Moesa Noel de Melo. Daqui a pouco em festa em Campos Salles para a entrega de título de cidadão cearense. É isso mesmo, o governador Camilo Santana e o presidente da Assembleia, Zé Albuquerque, serão homenageados daqui a pouco na cidade de Campos Salles. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Zé Albuquerque, será homenageado com o título de cidadão Campos Salles. E a falidade, eu falo, acontece hoje, a partir de agora, na Câmara Municipal de Campos Salles. Recebem também a honraria o governador Camilo Santana, como eu falei, o secretário da Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Inácio Arruda, e o deputado federal, Môncio Rodrigues, do PPS do Ceará. A escolha do nome do deputado Zé Albuquerque pelos vereadores de Campos Salles foi unânime e acatada pelo presidente da Câmara, o João Luiz Lima Santos. Após a solenidade, o presidente da Assembleia vai acompanhar o prefeito Moes Loyola na inauguração do estádio municipal de Campos Salles. O evento faz parte das comemorações pelos 116 anos de emancipação política do município. Entre os 9 homenageados, o corte de cidadão Campos Salles, estão ainda a Nelma Fortaleza, ex-vereadora Elisão Bezerra, Antônio Holanda da Silva, José Lira de Oliveira e Paulo César Feitosa. Mas tem informação do governo do estado do Ceará, meu caro João Paulo Monteiro. O governo do estado, através da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, com o apoio dos Ministérios da Saúde e da Justiça, iniciou na última segunda-feira, portanto, ontem a formação de 40 profissionais para desenvolvimento dos programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas em 60 escolas públicas e estaduais. O processo foi iniciado no segundo semestre do ano de Tio. Vamos ouvir o que disse a secretária Miriam Sobreira, aqui do programa João Paulo Monteiro, a respeito dessa seleção desses profissionais. Hoje nós estamos iniciando a formação das pessoas que vão trabalhar nesse sistema integrado de prevenção, das pessoas que vão trabalhar no programa Fortalecendo Família. Mas ainda agora em julho, em agosto, nós vamos capacitar as pessoas do Jogo É, estamos juntos, Juventude em Ação e Fortalecendo Minha Comunidade. Então são cinco programas na área de prevenção que nós já vamos implantar agora esse semestre, em dez municípios do estado do Ceará, como projeto piloto. Vamos ser acompanhados pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, também da Senado. Então esses programas precisam dar certo, nós precisamos nos unir no estado e município para dar um resultado positivo, para que no próximo ano a gente possa colocar em outros municípios do estado do Ceará. A secretária falou também da expectativa e da adesão das prefeituras na prevenção contra as drogas. Preocupante porque nos 184 municípios do Ceará, o crack domina nas áreas da periferia e também na cidade mesmo, no centro das principais cidades do Ceará. Vamos ouvir o que disse a Miriam Sobreira. A expectativa é boa, né? Você vê aí várias pessoas, os prefeitos realmente vieram para a reunião, já assinaram um tempo de compromisso, os dez municípios já assinou um tempo de compromisso. De dez suportes e aprovações precisarem no município, porque as coisas vão acontecer lá no município. É lá no município onde vai, os programas vão se implantar. Então nós precisamos muito de suporte e aprovação das prefeituras e os prefeitos estão respondendo a isso. Nós esperamos que no final do ano a gente possa ter um resultado bastante positivo para que a gente possa também premiar os municípios que se desenvolverem e se destacarem mais. Portanto, essa aí é a Miriam Sobreira, secretária especial de combate às drogas no estado do Ceará. Mas, João Paulo, você sabe qual é o país mais corrupto do mundo? Não, estou querendo saber, João. A África do Sul. E lá vai ter um combate à corrupção. Sabe quem vai combater a corrupção na África do Sul e botar os medalhões na cadeia? O Barack Obama. É o presidente dos Estados Unidos, João Paulo. O Barack Obama, ele disse hoje que é preciso estipar o câncer da corrupção, que, segundo ele, é o principal obstáculo para desenvolvimento do continente africano. Por isso ele vai... Jonas Mello, você já pensou se os Estados Unidos viessem para o Brasil para acabar com a corrupção? O tanto de gente que não ia para a cadeia, hein? Tem que construir cadeia, porque a situação, você vê aí, 119 condenados na Operação Lava Jato, 30 hoje foram aí denunciados. Com certeza, daqui para o final da 16ª, já na fase 16ª, acho que na 20ª fase da Operação Lava Jato, vai prender mais 300 pessoas ligadas à corrupção no Brasil. E agora vem o Eletrolão. Além do Petrolão, tem o Eletrolão da Eletrobras, viu, João Paulo? É, e ainda tem aí o BNDES. E vai estourar também. Mas nós vamos rapidinho ao Atlântico nos Estados Unidos com essa informação sobre o combate à corrupção na África do Sul, porque o Obama disse que vai trabalhar com as identidades para colocar todos os corrupções da África do Sul na cadeia. Vamos ouvir a repórter Leandra Leal. Leandra Felipe, que está por lá, e traz os detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta terça-feira que é preciso estifar o câncer da corrupção, que segundo ele é o principal obstáculo para o desenvolvimento do continente africano. Obama discursou na sede da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia, e foi o primeiro presidente norte-americano a comparecer à sede da organização e a discursar. Ele descendeu transparência nas gestões e um compromisso com princípios democráticos dos países africanos. Ele também prometeu ajudar os governos africanos que sejam determinados a combater os círculos financeiros ilícitos e que queiram promover ações de transparência e responsabilidade na gestão pública. Ele ainda lembrou da importância dos princípios democráticos para o desenvolvimento do continente africano e defendeu eleições livres e justas, além de liberdade de expressão e de imprensa e liberdade de reunião. Estes direitos são universais e estão inscritos nas constituições africanas, afirmou. Ele foi contundente ao dizer que apesar de eleições existirem, alguns líderes não querem cumprir suas constituições e não querem deixar o poder ao final do mandato. Ninguém deve ser presidente para toda a vida, disse Obama. O presidente norte-americano regressa hoje aos Estados Unidos depois de quatro dias na África em uma visita ao Quênia e à Etiópia. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. E, portanto, essa é a informação. O Barack Obama está realmente determinado no combate à corrupção na África do Sul, principalmente na Etiópia, que é um dos países mais corruptos dessa União Africana. E, portanto, o assédio onde a corrupção reina a pobreza é imensa, meu caro João Paulo. Se eu continuar ligado na assunção com o João Paulo Monteiro. Jonas Melo, para Maurício do Rádio. Valeu, valeu. Até o nosso companheiro Jonas Melo.